Música Pô bonita, aqui é a Malana0202, trazida aqui pra vocês no nosso canal, mais a gameplay, com certeza mais... Ai que susto! Nossa! Mas o que é? Porque estamos de volta aqui com o The Sims e a Dona Morte aparatou aqui, eu levei um puta susto! Estamos de volta aqui com a nossa série de The Sims 4, galera! Onde o nosso último episódio, além da gente ter mudado o look do Georgezinho, a gente também... Caraca, que susto, meu coração tava sendo muito forte, eu me assusto muito fácil, cara, meu Deus do céu! A gente também perdeu o Antônio, o Antônio, o pai do Georgezinho, bateu as botas e aí eu falei pra vocês no último vídeo, vocês não lembram? Nossa, ele cagou e andou, né? Nem ligou pro fato do pai ter morrido e vocês falaram que foi porque ele não tinha nenhum tipo de relação boa com o pai dele. Ele não era amigo, amigo e essas coisas, entendeu? E por isso que vocês apelaram pra mim, falaram, Malena, faz o Georgezinho ser amigo da Melody, faz eles serem uma relação de mãe e de filho muito grande e... Cara, cadê? Ele morreu aqui, não morreu? Ele morreu aqui, cadê? Tá no inventário, será? Meu Deus, eu não sei, peraí, eu tô gravando! Pequena interrupção! Mas então, cadê as cinzas dele? Ele morreu aqui, pô! Tinha que tá aqui o túmulo dele e pá, não tá! Tudo bem, não tá! Mas voltando ao assunto, eu não lembro nem do que eu tava falando, vamos voltar pro assunto que eu não lembro? Ah, então, é pra eu fazer, criar laços entre eles porque vocês falaram que é preciso disso pro sim ficar mal com a perda do outro, né? E seguinte, recebi aqui alguns comentários muito legais sobre o futuro de Georgezinho, o rei da floresta. Ó, o primeiro é da Luísa Machado que falou assim, a roupa do George tá melhor. Malene, faz assim, o George começa como um menino descolado, popular, arrasa corações, mas depois que a Melody morre faz com que ele vire um gênio do crime. Já que não tem mais os pais, ele quer se vingar da sociedade de alguma maneira, por algum motivo, né? Depois se faz ele namorar uma garota e os dois formaram um casal criminoso, mas eu achei legal, achei legal. E eu acho que o próximo comentário complementa, foi o Guilherme Neto, que falou assim, não curtei o visual do George, o antigo era bem mais bacanudo, concordo, mas tudo bem. Agora ele é um popularzinho genérico whatever, mas acho que tem uma salvação. Acho válido retomar o rolê gótico do George, afinal, engasguei. Ele teve uma experiência macabra com a Dona Morte e isso causa sequelas, verdade. Acho que ele pode ser um adolescente perturbado, um gótico obcecado pelo escuro e pelo macabro. Então, acho que quando ele se tornar um adolescente, a gente pode fazer dele um gótico, que vai começar a trabalhar no crime e fazer o Georgezinho o rei do crime dessa cidade. Muito obrigada pela dica, Luísa e Guilherme, certo? Vocês mandaram muito bem. E eu quero saber de vocês, vocês gostaram dessa história? Você acha que ficaria legal a gente fazer o Georgezinho um adolescente rebelde e gótico, que odeia plantas, essas coisas, alguma coisa assim, e depois virar um gênio do crime? E aí, o que vocês acham? Eu acho que ficaria bacana uma história diferente. A gente não fez uma história ainda de um sim revoltado, de um sim que queria ser um gênio do crime, um sim meio mal, assim, a gente não teve nenhum sim badass ainda. Eu gostei bastante. Certo, então, tranquilo, deixa eu só ver como ele tá aqui. Vai tomar um banho, mulher, tá reclamando que tá fedida? Vai lá e toma um banho, pô! E ela também não tá triste com a morte do outro, não. É que acho que ela não presenciou. Caraca, que visão, mano! O maluco não era amado, ele morreu e todo mundo tá tipo, ah, morreu, foda-se. Caramba, meu Deus do céu, eu também tô tipo, bem foda-se. O Antônio, ele foi pego só para doar o esperma, basicamente, né? E eu acho que a Melody sabe disso e também o Georgezinho sabe disso, né? E outra coisa, muitos de vocês falaram que é pra eu convidar a mulher, que eu não sei nem o nome, mas que é a peguete da Melody, pra vir morar aqui. Bacana. E eu vou fazer isso, vou consumar o munhão entre as duas. Vou consumar o munhão entre as duas, bacana. Ah, pera, deixa eu ver se essa comida aqui tá boa, tá estragada. Limpa, abrir, deixa eu ver. Excelente, vai comer um macarrão com queijo, então, que está excelente, Georgezinho. E o Georgezinho tem um quadro aqui, ó. Onde é que ele tirou esse quadro, Georgezinho? Você andou roubando? Será que ele andou roubando, galera? Será que ele andou? Ó, é de se pensar, é de se pensar, cara. É de se pensar. Interessante, gostei bastante. Ó, o social dele tá baixo. Vamos falar com seu filho, Melody? Vamos dar um pouco de amor pra essa criança? Vamos conversar sobre sonhos. Vamos, o que mais? Amigável. Vamos abraçar. Vamos mostrar para o Georgezinho que amamos ele. Amigável. Mais. Ensinar a lição valiosa. Ensinar a lição valiosa. Vai, Melody. Fala pro seu filho que ele é importante pra você. Ah, que bonitinho, vocês se abraçaram. Então, aprende aí, ó. Nunca tome manga com leite. Boato que você morre. Bacana. Já tá sabendo. Agora vamos conhecer o seu filho. A mulher não conhece nem o filho e percebe que ele só é ativo agora. Né? Mas tudo bem. Tem WhatsApp pro seu filho? Tem WhatsApp. Tem WhatsApp pro seu filho? Tem WhatsApp. Não. Mas tudo bem. Vamos ver, ó. O Georgezinho, ele tá bem. Ai, galera. Uma coisa que vocês falaram. Vocês falaram que eu tô esquecendo da lição de casa. Mas essa é a primeira lição de casa que eu, de fato, esqueci. Ainda bem que é sábado. Ainda bem que é sábado. Mas tranquilo. Vamos aproveitar que é sábado. Vou botar a Melody aqui pra comer. Abrir. Não. Afinal, ela sabe cozinhar. Vou fazer ela tomar o próprio café ao invés de comer a comida que o Georgezinho pode comer. Mingau de aveia. Oh, mingauzinho. Tranquilo. E, ah, a gente pegou uma aspiração nova pra ela. E ela não tá sendo promovida, cara. Eu não entendo por que ela não está sendo promovida. Eu tô bolada. Mas tudo bem. A gente tem que ler três livros e atingir o nível quatro de lógica, né? Ah, terminou a lição de casa. Eu achei que ele tava indo pra escola. Eu já ia falar. Oh, meu Deus. Eita, quem é você? A Vivi. Eita, peraí. Eita, ela tava dentro da minha casa? Ela é entregadora de pizza? Como assim, cara? Não, peraí, peraí. Vamos ver lá. Vamos, vamos. Onde você tá indo, mulher? Não. Conversa aqui com ela. Dá um beijinho. Oi, amore. Tô solteira. Podemos ficar juntas. Oh, que bonito. Vamos lá, então. Mais romântica. Temos que fazer as duas ficarem meio românticas, galera. Elogiar a aparência. O Georgezinho tá achando filme de terror. Georgezinho é badass. Tá. O que mais? Confessar atração. Acho que eu já fiz tudo isso, né? Mas tudo bem. Ela tá normal. Tá envergonhada. Será que eu fiz cagada? Vamos abraçar romanticamente. Vamos conversar. Vamos conversar. Vou construir aqui o relacionamento entre elas. Deixar o clima mais agradável. Que é melhor, né? As duas estão paqueradoras. As duas estão paqueradoras. Oh, recebi uma rosa. Que lindo. Pose sensual. Pose sensual. Pose sensual. Pose sensual. Vamos lá, Melody. Olá. Sensualizando. Muito bem. Pedir para ser namorada. Será que vai? Será que vai? O Georgezinho vem tudo ali, ó. Ele tá comemorando. Vai, mãe! Selfie! Que bonitinho. Que bonitinho. Boa, galera. Olá. Muito paqueradora. Muito paqueradora. Vamos lá. Ser instigante. Vou te instigar. Oba, oba. Vamos, então, aqui. Vamos fazer um oba, oba. Para que assim que fizer... Oba, oba em observatório. Você vai fazer o oba, oba no seu filho. Brinca, mulher! Sua... Olá, olá, olá. Oi, eu vou fazer o oba aqui. Não precisa votar seu filho. Brinca aí, mulher. Olha lá. Oh! Oi, o Georgezinho. Oh, o Georgezinho. Sanda aí, Georgezinho. Vai brincar ali, ó. Brinca ali. Brinca ali. Que bizarro. Ai, meu Deus. Brinca aí, Georgezinho. Vai, menino maromba. Fica brincando. Você não está vendo nada aí, não, Georgezinho. Meu Deus. Não para, gente. Pelo amor de Deus, vocês não se cansam, não? Caraca, lá. Aí. Terminou, 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 terminou. Terminou. Muito paqueradora. Vamos lá. Vamos propor. Vamos propor. E vamos depois declarar amor eterno. Ih, cadê, cadê, cadê? Estava aqui declarar amor eterno. Eu tinha visto. Ah, eu tinha visto. Declarar amor eterno. Beijo apaixonado. Aqui, assim. Paissão. Alô. Olha lá. Ai, meu Deus. Será que ela vai aceitar? Será que ela vai aceitar? Aceitou. Aceitou. É 12 e 1, mano. Melody é muito fucking top. Olha lá. Que isso? Que que é esse cabeçudo, gente? Coloque o quente? Como assim? Olha lá, olha lá. Ficaram noivas. Que bonitinho, gente. Fugir imediatamente com Viviane. Planejar casamento. Vamos planejar o casamento. A gente casou duas vezes nessa série com a Ariel e com a Melody. E a gente fugiu as duas vezes. Vamos planejar o casamento, então. Aqui. Olha só. Casamento. Organizar evento social de prestígio. Casamento. Vamos colocar aqui, ó. Dois convidados. Clica aqui. Musicista. Olha, a gente precisa convidar. A gente só conhece o George. A gente só conhece o Georgezinho, cara. O Thiago Ferraro aqui. Caraca. A gente não conhece ninguém, mano. Pô, que triste. É necessário ter dois convidados. Não vai dar. A gente não tem amigos. Olha só. Não acredito. Não vamos conseguir planejar o casamento, galera. Não vamos conseguir planejar o casamento. Então, sem mais delongas. Eu não gosto de ficar fazendo... Vamos fugir e casar imediatamente. Vai, vai lá. Tchau. Vai, vai vocês duas aqui que eu vou focar no Georgezinho. Georgezinho. A partir desse momento da idade dele, ele tá começando a ficar um pouquinho revoltado já. O pai dele morreu. E ele se sentia assim que ele e o pai dele, ele não tinham uma boa relação. Deixa eu só ver aqui com quanto tempo ele ainda tem como criança. Deixa eu ver. Tá como criança ainda. Ele já... Georgezinho não gosta mais de coisas de mágico. Ele sente que a magia não existe. E o que ele vai ter? Ele tem um quadro negro ali, né? O quadro que ele tem é um quadro negro. Aqui, ó. Ó. Ah, aqui, ó. Ah, é que ele pegou. Ele tirou foto disso aí. Ah. Bacana. Ó. Ele já tá começando a ser rebelde. Tá começando a ser rebelde. O que a gente faz? Ele não gosta mais de dinossauros também. Georgezinho não gosta mais de dinossauros. Acabou. Vamos botar outro tapete aqui pra ele. Outro tapete para Georgezinho, por favor. Aqui, peraí. Quarto. Saudades. Tapetes. Saudades. Aqui, tapete de banheiro. Ele, ele vai... Ele tem... Botou um tapete. Deixa eu ver. Um tapete... Hum... Esse tapete é preto. Ele botou uma bola preta de tapete no quarto dele. Acabou. Tá começando a ser rebelde. Tá começando a ser rebelde. Não tá seguindo os demais... Desculpa. Que linda cerimônia. Melo e Vianney estão trocando votos. Cadê? Cadê? Ela já... Tá onde? Ah, elas tão casando aqui mesmo? Aqui, ó. Uma testemunha. Moça, tamo casando. Para aqui. Aplaude a gente. Ih. Tá grandão pra nós. Ué! Se mudando juntos. Ok. Vamos ver aqui. Será que ela tem a casa grande? Será que ela é rica? Ela tá com roupa de pizzaria, cara. Meio bolada agora. Fiquei um pouco chateada aí. Eu vou... Confessar. Fiquei um pouco chateada em ver ela com roupa de pizzaria e pá. Ah, mas ela vai vir pra cá com 20 mil. Vai vir pra cá com 20 mil então, galera. Não tem problema. É mais dinheiro. Pô, a Melody, ela meio que tá dando o golpe do baú em geral, né? Se essa mina morrer antes da gente, galera. A gente pode casar com outra pessoa e ganhar mais dinheiro. Hum, interessante. Muito interessante. Isso pode ser uma coisa que o Georgezinho vai fazer muito. Eu acho que tem mais um naipe do George. A Melody tá apaixonada mesmo. Agora o Georgezinho... É de se pensar. Gostei. Gostei da ideia. Olha isso. Meu Deus. Olha a pose dela. Seus cintos casados podem morar juntos com o botão táxi da Anne. Vamos lá ver aqui qual é a dela. 40 mil. Ostentação. Fora do normal. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Aqui. Olha. Ela tem cinco dias pra envelhecer. E a Melody a gente não consegue ver. Ela parece ser mais velha que a Melody. E qual é o trabalho dela? Não tem trabalho? Vagabunda. Tá. Mentira. Mestra de mixologia. Ela quer ser mixóloga. Meu Deus do céu. Tá. Acho que a gente pode dar um trabalho qualquer aí pra ela, galera. Eu não vou escolher trabalho pra ela ainda não. O que eu vou escolher são vocês. Então comenta aqui embaixo qual trabalho você acha que a... É Viviane. Nem sei o nome dela, cara. Eu não sei nem o nome dela. A Viviane. Que trabalho você acha que a Viviane deve exercer? Certo? Comenta aí embaixo que são vocês que vão escolher. E a revolta de Jordizinho começa, galera. Ele vê que teve... O seu papai morreu. Não ia muito com a cara do seu papai. Mas ele não admite ninguém. Mas ninguém com a mãe dele. Não admite. Olha lá. Não gosta dela. Não gosta dela. Vai, Jordizinho. Você não vai gostar dessa mulher. Isso aí, ó. Rir de adultos. Vamos lá. Vamos continuar. Você não tá gostando, Jordizinho. Jordizinho não gosta dela. Acho que isso vai ser bacana. Zumbar, traje, insultar. Chamar a mãe de lhama. Sua mãe é uma lhama. Uou. Vamos lá. Vai xingar aqui também. Olha lá. O Jordizinho já não gosta dela mesmo. Eu não precisei fazer nada, não. Já tá aparecendo as interações aí, ó. Olha lá. Olha a sua vaca. Você acha que é assim que você vai colar e vai ficar aí pegando minha mãe? Você é uma lhama. A sua mãe também é. Vai, Jordizinho. Mostra pra ela quem é que manda. Gritar com. Vai. Insultar. Você vai fazer mais o quê? Mais maldosa. Zumbar, traje. Porque realmente a roupa dela é uma bosta. É uma bosta. Isso aí. Boa, Jordizinho. Tem como eu sair na mão com ela? Quero bater nela. Ah, vocês estão... Não, eles estão conversando pra ser amigo. Não, cara. Vocês se odeiam. Vocês se odeiam. Mas... Amigável não. Caçoar, grita, com xingar. Vamos insultá-la. Vamos insultá-la. Você é uma... Feia. Você é uma feia. Isso aí, Jordizinho. Não se misture com essa gentalha não, Jordizinho. Vambora. 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 Vamos voltar a marombar. Maromba lá, Jordizinho. Usa toda a sua raiva pra marombar. Vai. Nove da matina. O dia tá pra começar. Me chama o Jordizinho. E no trepa-trepa eu vou brincar. Melhor rima. Melhor rima. Arrasei. Desculpa. Vai. Assim, ó. Nove da matina. O dia tá pra começar. Me chama o Jordizinho. No trepa-trepa eu vou brincar. Boa. Tá bacana. Tô gostando. Ele tá ficando muito feliz, cara. Você tem que começar a ficar mais... Conhecer Melody. Ele não conhece a própria mãe. Ô, ô, cretina. Ô, Viviane. Viviane. Ô, Viviane. Você acha que você vai colar aqui na minha casa, vai quebrar os rolê e não vai consertar? Tô eu começando a ter o problema com você também. Tô achando que a única coisa de você aqui é a Melody. Ah, tive uma ideia. Tive uma ideia. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode botar... Deixa eu ver aqui as habilidades dela. Deixa eu ver habilidades. Onde é que é habilidades? A gente pode colocar ela pra estudar muita mecânica. Tá ligado? Botar ela pra estudar mecânica pra caramba. E... E aí... Fazer ela aí abrir aquele rolê lá, cara. O que vocês acham, galera? Eu botar ela pra estudar muita mecânica. E... E colocar ela pra... Pra abrir aquela... Aquela caverna secreta lá no parque. Acho que é uma boa. Vou ver se eu compro um livro aqui de mecânica. Mecânica, mecânica, tente não morrer. Ok. Vamos lá. Vamos comprar um livro de mecânica. E você vai estudar mecânica. Você vai servir pra alguma coisa aqui, Tadeu. Vamos lá. Esse aqui é o livro. Ler mecânica. Bacana. Então é o seguinte, galera. Vamos fazer assim. O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu preciso muito da opinião de vocês pra continuar. Então eu vou parar por aqui. Certo? Não se esqueça de comentar o que você tá achando. Porque não se esqueça também... Ó, vários não se esqueçam. Que os comentários mais pertinentes são sendo colocados aqui no vídeo. Ou os que eu tô mais gostando, que eu tô achando interessante, bacana. Eu os cito no vídeo. Certo? Então, galera. Comenta aí. Like boladão se você gostou. Se você gostou de Jordezinho começando a ser rebelde. Like boladão também. Se gostou mais ainda, compartilha nas redes sociais. E... Ficamos por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira. E eu fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.